Ô Brasilzão, voltamos ao vivo do Sesc Interlagos. Ó, é uma alegria quando a gente tem duas bandas relativamente diferentes e consegue preparar tudo rapidinho. Graças a nossa técnica, o pessoal que fica ligadão na virada de palco e eu não preciso nem enrolar aqui. Você sabe que grupo que eu estou falando? Se eu falar, tem o John na guitarra e violão. Tem a Fernanda Takai na voz. Tem o Xande na bateria. Tem o Ricardo no baixo. Quem será que é esse grupo? Palco! Palco! Oi, oi, oi! Quero ver o povo cantando em japonês aqui. O que é isso? O que é isso? Música O PASA SHIWA OMOTA NO ARCHIKA TAGENAI Projeto no meu canal, tem um problema. Isso é o que eu resolvi. Eu estou feliz agora. Todos sempre estão nos próximos. Pai, Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, 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 Pai! Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! 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 Pai, Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, 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 Pai! Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Sem fugir Quis não mais viver 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 Quis não mais viver